MÚSICA Essa noite eu quero festa, eu quero rua Eu quero é me apaixonar Um romance assim por hora Alguém fazia o como eu pra poder falar Me leva pra casa Me pega no colo Me conta uma história Me mata de amor Ligo o rádio do meu carro e pego a estrada Não sei nem pra onde eu vou Põe os óculos escuros, deixo a mente apertada Acelerador Essa noite eu quero festa, eu quero rua Eu quero é me apaixonar Um romance assim por hora Alguém sozinho como eu pra poder falar Me leva pra casa Me pega no colo Me conta uma história Me mata de amor Me leva pra casa Me pega no colo Me conta uma história Me mata de amor Essa noite eu quero festa, eu quero rua Eu quero é me apaixonar Um romance a cem por hora Alguém sozinho correu pra poder falar Me leva pra casa Me pega no colo Me conta uma história Me mata de amor Me leva pra casa Me pega no colo Me conta uma história Me mata de amor Me conta uma história Me mata de amor Me leva pra casa Me mata de amor Me pega no colo Me mata de amor Me mata de amor Me mata de amor